Mamãe Inês, o seu papá, que queria que eu visse isso? Mamãe, deixa. Lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, não sei quando vou voltar. Lembre de mim, se um violão você escutar. Ele com seu triste canto te acompanhará. E até que eu possa te abraçar. Lembre de mim.